16 de fevereiro de 2023 e eu estou tentando botar esse moço para estudar há quatro dias ou mais. Só falta matemática para ele concluir o ensino fundamental 1 e 2 que ele está fazendo lá no Sérgio, graças a Deus. Mas teve uma pequena parada assim também porque ele extraiu um dente, um siso, esses dias. Mas o problema não é esse não, gente. É porque em vez de estudar, hoje, ontem eu tentei, ele fica, parece que está ouvindo a gente se expressando num idioma totalmente incompreensível, né? De mandarim para lá. Resumindo, impaciência, não sei o que, não consegue, não está entendendo por quê? Focar nisso aqui, solta o bicho aí. É lindo, né, gente? Mas tudo bem, mas isso não é prioridade, não pode ser prioridade. É a animação que ele fez nesses últimos dois ou três dias que eu... Estou fazendo ainda. A noite, dia, tudo, o foco está nisso aqui. Está interessante. Então, pelo Cristo de braços abertos lá, dá para saber onde é o lugar, né? E aí as construções, rua... Gente, o grilo, vou explicar, é que aqui tem muito grilo. E toda noite aqui tem grilo. E aí o MP3. Ele botou aí, anoiteceu, botou um sonzinho de grilo que ele pegou, né? O MP3 aí, grilo, velho. É coisa do Matheus. Aí está, vai mudando, as coisas vão melhorando. É, vão melhorando agora? É, dando aí emprego, mais igualdade. Ah, gente, é porque até a gente discutiu aqui que ele estava falando em favela, mas só que isso aí foi muito antes favela, né? O que ele botou aí foi uma coisa de construção com engenharia bem interessante, né? Prédios de quatro andares, como eu estou vendo aí. Então, é isso aí. Gente, esse Cristo aqui, ele fez esses últimos dias, de pouco em pouco, porque ele tem umas seis telas por aí em andamento, viu? Vai fazendo uma, aí muda depois. Ok. Acabou demais. Show, está bom.